Vamos lá, galera! Esse vídeo que eu gravei agora é talvez um dos vídeos mais importantes no canal. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão endividadas no momento, pessoas que estão desesperadas e não sabem como ser. Estamos falando de 70% dos brasileiros estão endividados. Então pode ser que você está um dos endividados e se você não é, você com certeza conhece pessoas da sua família que estão endividados e provavelmente estão fazendo exatamente um dos burrices que eu vou falar agora. Eu recebi todos os dias consultoria de pessoas pedindo ajuda, com essa parte, contando os burrices que eles fazem. Então eu juntei umas 10 mais comuns que as pessoas fazem na vida deles. Então se você é um devedor, era devedor, vai ser devedor, pretende ser ou conhece devedor, esse vídeo é extremamente importante para você. Acompanha comigo, pode salvar sua vida. Então vamos começar. A primeira coisa que as pessoas que têm dívidas, eles acham que o problema deles são as dívidas. Bem, o problema meu são as dívidas. Se eu não tivesse dívidas, minha vida era outra. Sabe o que eu respondo para essas pessoas? Eu falo, se você não tivesse dívida, sabe o que você ia ter? Ele falou o que? Outras dívidas. As dívidas não são os seus problemas. As dívidas são a consequência do verdadeiro problema que você tem. Que você tem péssima mentalidade, vive em péssimo ambiente, e tem péssimo padrão de vida, péssima administração financeira. Consequentemente, que você gera dívidas todos os meses. Enquanto não vai corrigir os primeiros três, vai continuar endividado a vida toda. Segundo o burrice que as pessoas fazem, as famosas frases. Ah, eu vou lá falar com o meu gerente de banco para ver se ele me ajuda. Presta atenção, gerente de banco não é seu amigo, muito menos seu consultor financeiro. Gerente de banco é vendedor dos produtos do banco. Ele é um ótimo vendedor, por isso que ele virou gerente. E quanto pior o produto do banco, mais lucro esse produto dá para o banco. Ele não está lá para te ajudar. Provavelmente as dicas, ou aquele que ele vai te aconselhar, ou a solução que ele vai te arrumar, só vai te afundar cada vez mais. A última pessoa que você deveria falar é com ele. Terceira coisa, pedir dinheiro emprestado de parentes. Presta atenção. O pior besteira, o pior não, mas um dos piores que a pessoa que endivida com cartão, endivida no banco, endivida com empréstimo, o que ele faz quando ele não consegue mais crédito? Ele vai lá pedir de parente, da irmã, do tio, do cunhado, do pai. E sabe o que você faz? Primeira coisa, provavelmente o empréstimo que ele vai te dar não vai resolver a sua vida. E agora você vai estar devendo no banco e ainda devendo para a família. E o que é muito pior, porque são pessoas que tentam te ajudar. E você vai o que? Vai afundar eles junto com você. Se você já fez a besteira e se endividou, deixa a família por fora. Só isso. Nunca pede cartão emprestado, não pede dinheiro emprestado. Não faz, porque você vai perder o dinheiro. Na verdade, eles vão perder o dinheiro. Você vai perder a família, porque vocês vão ficar brigando. Esquece. Deixa os seus problemas, você e o banco. Mais ninguém. Quarta coisa. Pessoas, a maior puris, um dos maiores, é não estar disposto a corrigir o padrão de vida. O que isso quer dizer, bem? O motivo que você está endividado toda vez, é porque você vive no padrão de vida errado. Quer dizer que você gasta todo mês mais do que você ganha. Quer dizer que a casa que você mora, o carro que você anda, eles estão errados. E enquanto você não vai corrigir o padrão de vida, não adianta resolver as dívidas, porque você vai resolver as dívidas, e daqui a seis meses você está endividado de novo. Corrige o padrão de vida. Sem corrigir ele, você vai continuando gerando dívidas mês após mês. Quinta coisa. Achar que tem como multiplicar o dinheiro para pagar as dívidas. Ai, Ben, eu tenho cinco mil, estou devendo. Será que eu consigo fazer uma operação que vai dar um lucro grande, que eu ganho dinheiro, faço operações, eu vou comprar bitcoin, eu não sei, eu vou comprar umas opções que eles vão subir, aí vai... Ou o que pode multiplicar, mais fácil ele dividir. Jamais eu vi alguém pagando dívidas fazendo essas coisas. É mais fácil você comprar o ticket da lotérica e rezar bastante. Mais fácil que vai dar certo. Então pode parar com isso. Não é isso que vai resolver. Se você tem pouco dinheiro, proteja esse dinheiro, porque no futuro você vai precisar desse pouco dinheiro. Não gaste ele como uma ilusões que nunca vai dar certo. Sexta coisa. Pagar apenas uma parcela de uma dívida, um parte de uma dívida, um mínimo de uma dívida. Jamais. Presta atenção. Quando tem o método tudo ou nada, ele fala que tem duas opções. Ou você quita a dívida integralmente, ou você não paga um tostão dela. Jamais você paga o mínimo do cartão. Jamais você paga a parcela do cartão, parcela do empréstimo, um parte do empréstimo, um parte do cheque especial. Nunca faça isso. Sabe por quê? Porque os juros que serão cobrados no mês seguinte, em cima da dívida restante, ela vai virar fumaça, o valor que você colocou no mês anterior. E simplesmente vai acontecer o quê? Um buraco negro. Você vai colocar dinheiro ali, vai virar fumaça. Você vai colocar mais dinheiro, vai virar fumaça. E vai acontecer o quê? Todo o dinheiro que você tem vai sumir e a dívida vai continuar a crescer. Jamais paga uma parcela de uma dívida. Sétima coisa. Achar que ganhar mais dinheiro vai resolver a sua vida. Presta atenção. Se você está endividado, o problema não é quanto você ganha. O problema é na sua mentalidade. O problema é no seu padrão de vida, que eu já falei. Essas duas coisas que você tem que corrigir antes de você pensar em ganhar mais dinheiro. Porque enquanto você não corrige essas coisas, ganhar mais dinheiro vai o quê? Vai para tentar manter o padrão de vida errado, para tentar pagar dívidas que você não tem condições. E você vai o quê? Vai virar escravo. Eu conheço pessoas, eu tenho alunos meus que eram escravos das dívidas. Escravos. Eles estavam trabalhando para sustentar as dívidas. E às vezes trabalhavam anos. Fazendo segundo turno, horas extra, trabalharam no final da semana para sustentar as dívidas que nunca acabaram. Para corrigir dívidas, você corrige mentalidade e padrão de vida. Depois você trabalha para ganhar mais dinheiro. Um segundo antes você não faz isso. Oitava coisa. Pegar dinheiro com uma diota. A pessoa pegou dinheiro com o banco, estourou o cartão, estourou o empréstimo, abriu outras contas, pegou com parente, pegou com pai, com mamãe, com tudo, e agora não tem crédito com ninguém. Sabe o que ele faz? Vai pegar com uma diota. Oh, presta atenção. Nunca na sua vida você pega dinheiro com uma diota. A única situação que é justificada pegar dinheiro com uma diota e se você tem seu filho deitado no hospital, na UTI, e o médico fica em cima dele e fala olha, se você não deposita 5 mil reais da quimera, eu não faço a cirurgia que salva a vida dele. Se isso não é o caso, não tem nada do mundo, nada, que justifica pegar dinheiro com uma diota. Nada. Ah, mas eu estava... Não importa. Se não é questão de vida ou morte de verdade, não tem nada que justifique isso. Por quê? Porque todas as dívidas com banco, tudo isso dá para resolver. Como as diotas, não. Você já sabe disso. Então, nunca na sua vida pega com eles. Nona coisa, não usar o método tudo ou nada e se endividar cada vez mais. O método meu, que todos vocês conhecem de tudo ou nada, já salvou a vida de dezenas de milhares de famílias. É o único método que realmente resolve. Você não negocia nesse método, você não faz refinancia, nesse método, você só vai quitar sua dívida quando ela vai chegar para 80%, 90% de desconto. Só isso. Uma vez por todos. Você vai partir para tudo ou nada e vai resolver. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link. Se você quiser, para conhecer esse método eu tenho um mini curso curto que ensina exatamente como usar para resolver a sua vida. Usa esse método, usa uma vez na vida e jamais repite isso. E a décima coisa, que é uma das coisas mais importantes, achar que dívidas é o fim do mundo. às vezes eu recebo mensagens de meus alunos Ai Ben, eu não sei mais o que fazer, estou pensando no pior, minha vida... Aí eu respondo às vezes quando estou no modo do bem sincero e pergunto, você tem dívida ou você tem câncer? Ou você só está com dívidas, mais nada. Você tem problemas financeiros, só isso, está faltando dinheiro, você administrou mal o dinheiro, só isso, mais nada. Não permite que essa dívidas vai infiltrar em outras áreas da sua vida. Na sua saúde, no seu relacionamento, na sua família, não. Você só tem problemas de dívidas. Você vai aprender, usa o método tudo ou nada, quita as dívidas e seja feliz. Só isso. Então, levanta a cabeça. Às vezes eu vejo as pessoas andando com a cabeça pro chão, não consigo mais, nossa, pensando, nossa, como eu sou pai, péssimo, nossa, não consigo... Não. Você errou. Todos nós fazemos erros na vida. Eu já errei. Nos primeiros dois anos aqui no Brasil, quem conhece a minha história, eu fui à falência duas vezes. Sim, eu endividei muito, fiz todas as besteiras que vocês podem imaginar. Utilizei o método tudo ou nada e resolvi minha vida. Fiz ele uma vez e resolvi minha vida. Você vai fazer a mesma coisa. Estamos falando de um país como sem educação financeira, como os juros mais altos do mundo, economia inestável, pode acontecer com qualquer pessoa. Pode. O que não pode acontecer é de você repetir várias vezes os mesmos erros. agora que você viu a lista exatamente os burros para não fazer. Agora que você sabe que tem o método tudo ou nada, você só precisa aprender. Utilize ele, resolve sua vida e nunca mais chega para a mesma situação que você está hoje. Se gostou desse vídeo, encamina para outras pessoas, outras pessoas que você conhece que talvez precisa exatamente saber esses pontos para não continuar repetindo os mesmos erros que eles fazem a vida toda. Curte esse vídeo e comenta aqui se você conhece mais erros que as pessoas fazem. Obviamente, se você não está seguindo o canal, segue o canal, se inscreve e ligue o sino para saber cada vez que sai um novo vídeo. E encaminhe esse vídeo para outras pessoas que precisam talvez esse sacudão, sacudinho para realmente sair das dívidas que eles estão. Entendeu? Pode ir, eu estou saindo. Entendeu? Sacudinho, sacudinho. sacudinho.